Silvia começou a fazer investimentos há 10 anos incentivada pelo pai. Ele colocou uma quantia em uma corretora para que ela aprendesse a gerir o dinheiro. Mas o investimento na poupança teve início mesmo no ano passado. Depois que eu comprei o meu imóvel e eu visualizei que eu já tinha descapitalizado, eu ia precisar de reformar o imóvel e aí eu pensei, poxa, agora eu tenho um gasto imediato, eu preciso de liquidez, eu preciso que esse dinheiro não esteja preso em nenhum investimento. Então aí sim eu comecei a investir todos os meses na poupança. Entretanto, agora ela pretende estudar o mercado e investir em outras opções mais arriscadas. Poupança não é exatamente um investimento. Poupança é só para você não perder o seu dinheiro, não perder com a inflação. Uma pesquisa do Banco Central mostra que a poupança perdeu fôlego em 2014. No primeiro semestre deste ano, a aplicação foi 66% menor do que no mesmo período no ano passado. Então, onde será que as pessoas estão investindo aquele dinheirinho que sobra no fim do mês? Em junho deste ano, foram aplicados na poupança cerca de 3 bilhões de reais. No ano passado, a população fez mais investimentos, cerca de 9 bilhões. Este economista explica por que houve queda das aplicações. Os fatores atuais que impactam nisso são o aumento da inflação e o aumento da taxa de juros. No caso da inflação, como a maior parte do rendimento da poupança é conhecido antes, que ela rende 0,5% mais taxa referencial de juros, da TR, com o aumento da inflação, essa rentabilidade em termos reais acaba ficando menor do que no ambiente com inflação mais baixa. E no caso das taxas de juros, isso faz com que outras aplicações financeiras se tornem mais atraentes que a cadeneta de poupança. A poupança é uma boa opção para quem precisa de dinheiro imediato, já que ela não rende muito como ações e letras do Tesouro. Por isso, sempre é importante analisar o objetivo e escolher o melhor tipo de aplicação. Por exemplo, aplicações que seguem a taxa básica de juros, a taxa Selic. Dependendo do prazo, com o imposto de renda menor, essa rentabilidade acaba ficando maior que a da cadeneta de poupança.